De acordo com o relatório mundial da felicidade, feito pela ONU, no ano passado o Brasil ocupou a 32ª posição no ranking dos países mais felizes do mundo. Vamos subir isso, minha gente, para falar sobre a importância da felicidade, explicar como é que a pandemia tem afetado o nosso humor. Eu recebo aqui na nossa casa o nosso querido amigo, escritor, palestrante e empreendedor, especialista em marketing de relacionamento e felicidade, Maurício Patrocínio. Mau, seja bem-vindo ao nosso Santa Receita. Olá, que bom, sempre bom demais, né? Todo mês batendo cartão aqui. É bom demais. E nesse mês especial, né? Que ao mesmo tempo a gente está vivendo um pico, nunca antes visto nessa pandemia toda, o maior pico. E ao mesmo tempo, celebrando o Dia Internacional da Felicidade, né? A felicidade. Então é importante a gente refletir, discutir sobre isso. E é complicado, né? Porque a gente fala, como é que eu vou... Às vezes as pessoas falam muito que a felicidade é sorrir só, né? Como é que eu vou sorrir numa situação dessa? É complicado quando a gente fala disso, né? Ah, mas será que eu estou colocando um óculos cor-de-rosa para não enxergar as coisas? Como é que eu tenho esse equilíbrio? Diz que um elefante incomoda muita gente, ser feliz incomoda muito mais. Muito mais. E, na verdade, a gente mesmo luta contra a nossa felicidade. A gente acha, e é cultural isso, né? A gente acha que quando está tudo bem, algo vai dar de errado, está bom demais para ser verdade. Essa frase a gente ouve mesmo. Pois é. A gente se fala isso. A gente fala o tempo todo. Será que vai dar tudo certo mesmo, que está tão bom? E o negativo, a gente já falou sobre isso recentemente aqui numa pauta, o negativo atrai muito mais. A questão toda, Abi, é que o mal entendimento da felicidade, eu estudo esse tema há mais de 15 anos, é meu propósito de vida. O mal entendimento da felicidade é o que mais contribui para a nossa infelicidade. A gente acha que felicidade é temporária, né? Que são momentos felizes. Não. Eu estudando sobre felicidade, entendendo profundamente o significado de felicidade, eu percebo que a felicidade, ela tem que ser perene. Ela é difícil de ser conquistada, mas uma vez conquistada, você preserva. Por quê? Porque existem momentos de dificuldade na vida, como os que a gente está vivendo agora. Existem momentos que a gente está triste, que a gente está frustrado, existem momentos que a gente fracassa, né? Isso são momentos. Mas quando eu estou triste, eu não estou alegre. O antônimo de tristeza é alegria. E o antônimo de felicidade é infelicidade. Então, refletindo sobre isso, estudando sobre o tema, eu cheguei à conclusão que a gente pode estar triste, porém feliz. Porém feliz. Ainda que eu tenha um desafio hoje, ainda que muita gente perdendo, entes queridos, ontem foram 2.200 mortes, o que é muito duro, muito triste. Perder uma pessoa é muito duro, né? Mas você fica triste. A felicidade, ela está ligada ao teu interno. A melhor definição que eu encontrei de felicidade, entre estudos e pensamentos, foi que felicidade é quando a tua alma preenche teu corpo. E ela anda junto. É quando você está bem, apesar de algo ou de alguém. E só então algo ou alguém vai contribuir para a tua felicidade, né? Eu não posso depositar a minha felicidade em ter um grande amor da minha vida. Perdão, Tom Jobim, mas é possível ser feliz sozinho, né? O que é impossível é você não ter amigos e amigos contribuem para a felicidade. Eu não posso depositar a minha felicidade em um sucesso profissional, material e assim por diante. Muito bom. É entender a felicidade mesmo. Achei brilhante a gente pensar nisso. Você colocou aqui que uma outra coisa que a gente tem que ficar atenta é olhar para o seu projeto de vida. Exato, o tempo todo. É você pensar no que que te faz pular da cama todos os dias, né? O dia que eu não estou pulando da cama, eu me incomodo. Eu falo assim, eu acho que eu estou desconectado. Eu tenho que ter um porquê. Qual é esse porquê? Quando a gente perde o porquê, a gente vai deixando a vida levar. A gente entra na mesmice. A gente vai sobrevivendo. E muitas vezes a gente se afasta desse porquê por causa das dificuldades. Por que eu tive fracasso em algum momento da minha vida? Por que não deu certo um relacionamento? Eu não quero outro relacionamento. Por que eu fujo da dor? Como a gente já falou aqui. Por que o meu emprego não deu certo? Ou se eu arriscar, eu corro o risco de fracassar, então eu não vou buscar mais. Ah, isso não é para mim. Isso é para poucos. Quem sabe você é um desses poucos. E esses poucos escolhidos são escolhidos por você mesmo. Você se escolhe. Então, olhar para o teu projeto de vida. Voltar a sonhar. Qual é o teu maior sonho? As pessoas normalmente nas minhas palestras não sabem responder. O que você quer realizar, viver, experimentar? Quem você quer se tornar? E a partir dali, colocar objetivos e metas que vão te levar para aquilo. Por último, no projeto de vida, é o teu propósito. Por que você existe? Qual é o legado que você vai deixar? Porque um dia a gente vai ter uma vírgula. A gente acredita que não é um ponto final, é uma vírgula. Uma vírgula. Quando essa vírgula acontecer, qual é a história que eu escrevi? Então, é a gente se reconectar com isso. E começar a repensar o nosso projeto de vida. Ou se reconectar com o projeto de vida que eu deixei na gaveta e esqueci. Por medo, receio, por dor, né? E aí, a busca pelo equilíbrio. Ah, nós temos que fazer isso todos os dias, Mau. O tempo todo. E o legal é que, assim, quando eu comecei a estudar sobre felicidade, a primeira coisa, eu defini meu propósito, encontrei meu propósito de vida, que é contribuir para que as pessoas entendam e conquistem e preservem as suas felicidades, né? A sua felicidade nas suas vidas. E aí, curioso, porque eu comecei a escrever um livro. Eu falei, a primeira forma vai ser escrever um livro. E como qualquer autor de primeira viagem, eu pus o título primeiro. É o maior erro. O título é a última coisa, né? O bebê, você dá o nome quando ele nasce, depois de nove meses, né? Verdade. E a mesma coisa. Então, eu pus assim, a felicidade está no equilíbrio. E aí, eu comecei a discutir a felicidade com meus amigos. Uma amiga minha falou, Mau, ou o equilíbrio não existe ou ele é muito chato. E eu falei, putz, é verdade. Mas tem uma relação do equilíbrio com a felicidade, que é a busca constante do equilíbrio, né? Nem sempre tudo vai estar bom exatamente no mesmo momento na tua vida. Porém, eu posso ir colocando energias e focos ao longo da minha existência em coisas diferentes. Tem hora que eu ponho mais foco na família, tem hora que eu ponho mais foco na minha saúde física, tem hora que eu ponho mais foco no meu desenvolvimento espiritual, emocional, no lazer, no trabalho. Então, eu vendo todos esses ambientes, todas essas esferas da minha vida, eu vou desenvolvendo e é como uma espiral, né? E aí, eu vou buscando esse equilíbrio constante. E quando está equilibrado, curte aquele momento, mas depois ou você vai ser desequilibrado ou você vai buscar o desequilíbrio. E isso não é fugir. Não é fugir. É se olhar. O que eu estou precisando mais agora? Vamos desviar para cá, né? Saber que tem momentos que você põe mais foco, e em outros momentos você tem que ir se movimentando. A vida é orgânica, dinâmica, né? E é legal você falar isso, que passa um filminho na minha cabeça, porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, nossa, você contou essa história para mim, eu nunca imaginei que você tinha passado por isso. E aí, eu fico pensando, o que será que as pessoas imaginam, né? Eu acho que é por causa da forma de lidar, talvez, com as situações, né? Ah, sempre está sorrindo e tal, mas todo mundo tem uma história. Todo mundo. E essa coisa de, não, é triste isso, eu entendo, eu vou respeitar, mas o que eu posso pensar para melhorar, né? Exato. E todo mundo tem o seu momento de desafio, né? Eu tenho meus momentos de tristeza, eu tenho meus momentos de questionamento. É natural, é humano, né? Então, no fundo, o que a gente tem que fazer é se entender cada vez melhor, né? Permitir aquele momento entrar, aprender com ele e saber sair dele, né? Com certeza. E a gente tem aqui atitudes diárias. Atitudes diárias. E aí vem um ponto muito importante, a gente cuidar das nossas atitudes. Se afastar do negativo e se aproximar do positivo. Ainda que esse negativo seja uma pessoa que você ama muito, que você não vai deixar de amar, mas você vai tampar mais os ouvidos, né? Uma atitude positiva para a vida é fundamental. E uma vez eu li uma coisa que achei fantástica, que entre o otimista e o pessimista, a diferença entre os dois, é que quando dá errado, o otimista sofreu menos. Porque não é você desejar ou olhar para o pior ou olhar para o melhor que necessariamente vai mudar o curso da história. Mas é você olhar o lado bom da coisa, o que pode acontecer. Uma outra coisa é você perdoar, né? É libertação, é se libertar daquilo que não te permite a ação, né? Então, perdoar é fundamental. Ser grato todos os dias, ser grato com o que você tem, com quem você tem. Mesmo aqueles que já não estão com a gente, ser grato por ter vivido aquele momento com a pessoa, ser grato a quem você é hoje, ser grato pela oportunidade de ser melhor todos os dias, exercitar essa gratidão. E ser grato por quem você é, porque o amor próprio é o primeiro fato. A gente acredita muito que a gente tem que amar o próximo, mas eu não dou para o outro que eu não tenho. Então, eu tenho que exercitar essa apreciação, ainda que eu tenha algo a melhorar. A persistência, né? A persistência é fundamental. É você persistir mesmo. Não é desistir e tentar. A gente vive na geração do macarrão instantâneo. Sim. A gente decide algo que é para amanhã. Então, é eu persistir naquele meu projeto, naquelas minhas vontades, até que dê certo e ir corrigindo a rota. E talvez, tem muitas que eu posso falar, as duas últimas que eu queria falar é a humildade, né? E humildade não é você se rebaixar frente às outras pessoas, mas é você saber que tem coisa que você sabe, coisa que você não sabe. O que você sabe você ensina, o que você não sabe você aprende, né? E por último, é a paciência, que eu acho que é o grande mal que a gente vive nesse momento de quarentena e de que tem que todo mundo ir de novo para dentro de casa para salvar vidas, para salvar as nossas vidas e as vidas de quem a gente ama e ter paciência, porque nem tudo é no nosso tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, é diferente do tempo da natureza, do tempo das coisas. Então, a gente fazer a nossa parte, esperar o tempo fazer a parte dele. Eu adorei nosso bate-papo. Muito bom. Seja sempre muito bem-vindo. Posso deixar um convitinho rápido? Por favor. Nós vamos fazer, para comemorar o Dia Internacional da Felicidade, a gente ia fazer um stand-up dia 20 de março agora, mas com a fase vermelha não deu, a gente prorrogou, jogou para dia 12 de junho no Teatro Gazeta. Que legal. Então, são dois stand-ups por um. Então, a gente fala de coisa séria de uma forma muito divertida e como a gente teve essas circunstâncias, a gente vai dar um presente. Então, quem comprar agora no Teatro Gazeta, no site do Teatro Gazeta, o ingresso vai levar quatro eventos, dois stand-ups dia 12 e dia 20 nós vamos dar duas palestras, uma do Marcos, outra minha, online. Então, é só entrar no site do teatrogazeta.com.br, já garante o seu. Talvez apareça lá dia 20 ainda, mas no dia 12 é presencial híbrido, então todo mundo do Brasil inteiro vai poder assistir ou presencial ou online e dia 20 as palestras. Então, bora ser feliz. Demais. Bora ser feliz, minha gente. E aproveite também, ó, e entra no Instagram do Mal, arroba mauricio.patrocínio, Facebook também, e o site discutindo felicidade, afelicidade.com.br. Seja feliz, não é? Que a gente seja sempre, bom demais, viu? Sempre, sempre, sempre. Obrigada. Sempre por vir aqui. É uma felicidade tê-lo na nossa casa. E feliz mês da felicidade e das mulheres, né? Acabou de passar, feliz dia. Obrigada, viu? Beijo. Adorei.